Oi pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, feliz 2018, eu tô muito feliz de estar mais um ano aqui com vocês. Segundamente, muito obrigada a todas as pessoas que comentaram no vídeo de mil inscritos, falando dos vídeos favoritos de vocês nesse último ano. Eu fiquei muito feliz com todos os comentários, e no final desse vídeo vocês vão saber quem ganhou o sorteio. E terceiramente, vamos ao que interessa, Dark. Essa série maravilhosa desgraçou a minha cabeça nesse fim de ano. Eu ficava sentada fazendo árvores genealógicas pra eu entender o que tava acontecendo. E eu queria dizer que, no primeiro episódio, eu já tinha descoberto a verdade sobre o Mikkel. E, sei lá, no quarto episódio eu já tinha descoberto a verdade sobre o Viajante. Então, quem é a rainha das teorias? Eu mesma. Mas eu não tô aqui pra falar bem de Dark, porque se você tá vendo esse vídeo por esse título, você já sabe que ela é muito boa. Eu tô aqui pra recomendar outras séries que são parecidas com Dark, que são muito boas também, pra você que acabou de assistir essa série e agora tá meio sem rumo, sem saber o que ver. Vamos lá? Bom, vou começar falando do óbvio, né, da série sobre viagem no tempo. A primeira série que eu vou recomendar aqui, eu já recomendei ela no canal, o nome dela é Travelers. É uma série da Netflix sobre pessoas que voltam no tempo pra consertar algumas coisas do passado. E tentar impedir o futuro de virar um apocalipse. E aí essas pessoas, elas entram em um corpo de pessoas que acabaram de morrer, então elas me que assumem a vida das pessoas, e elas precisam se poetar como a pessoa que é dona do corpo que elas existam. Não sei se isso fez muito sentido, mas até a Idagmin faz muito sentido também. Bom, enfim, e Travelers acabou de estrear a segunda temporada, eu ainda não assisti, mas eu tô muito ansiosa. Então, foi renovada, teve a segunda temporada, então quer dizer que é uma série boa da Netflix. Em segundo, também falando de viagem no tempo e também falando de Netflix, tem uma série japonesa chamada Erased. É a história, basicamente, de um menino que ele sem querer volta no tempo, toda vez que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer perto dele, e aí ele consegue consertar antes que a coisa ruim aconteça. Só que ele tem que ficar, tipo, prestes dando atenção pra saber qual é a coisa que ele tem que mudar, sabe? E aí, logo no primeiro episódio, a mãe dele é assassinada, e ele, pela primeira vez, ele consegue voltar voluntariamente no tempo pra salvar ela. Só que ele acaba voltando, tipo, décadas no passado, quando ele era criança, e ele descobre que ele precisa impedir uma menina de ser sequestrada, porque de alguma forma o sequestro dessa menina tá relacionado com a morte da mãe dele no futuro. Então, tipo, ele tem que descobrir em que momento ela vai ser sequestrada, por que que ela vai ser sequestrada e tudo isso. E, além disso, é um live action, eu acho que de um mangá. E, meu, juro, parece que você tá assistindo um mangá. Não um anime, um mangá. Porque, eu juro, as expressões são, tipo, muito parecidas com as de mangá, e, meu, não sei explicar, é tipo uma live actionalização muito boa. Em terceiro lugar, tem uma série que eu acho que vocês vão ficar meio assim, porque eu vou recomendar ela, que é Once Upon a Time. Eu sei que os efeitos especiais de Once Upon a Time são péssimos. Eu sei que a série rebutou agora na, acho que sétima temporada e tá horrível. Mas ela tem uma pegada parecida com Dark no que diz respeito às árvores genealógicas. Quem não é Once Upon a Time, juro, é uma confusão. Você tem, tipo, o paterpo, assim, do pai do fulano de outra história que é velho, mas que é... Nossa, meu, é uma confusão. Você tem, tipo, a Anna sendo melhor amiga da Bella, e a Ariel, sei lá, salvando a Branca de Neve, umas coisas assim, entendeu? Então, se você quer ficar o dia inteiro fazendo árvores genealógicas, tentando adivinhar quem é parente de quem, tentando entender a trama, eu acho que Once Upon a Time é ótimo. E, se você é fã de filme de Disney, você com certeza vai amar, porque eu sou apaixonada por essa série. Eu acabei não vendo o final dela. Mas, nossa, a quarta temporada, quando chega Frozen, foi, tipo, o auge da minha vida. Em quarto lugar, eu vou falar de um anime. Eu sei que o título do vídeo é séries, mas eu não sou o tipo de pessoa que faz diferenciação entre série, desenho, anime e essas coisas. Então, em quarto lugar, tem um anime chamado Steins Gate, que é um anime de ficção científica sobre um cientista louco japonês que ele meio que cria uma máquina do tempo sem querer querendo. E aí, ele vai meio que, tipo, testando mudanças no passado até que chega num ponto que ele precisa consertar as coisas. Não vou entrar em detalhes. É um anime muito complexo, porque... Um, eles falam em japonês muito rápido e temos, assim... Você não entende. Então, tipo, mesmo com legenda, eu assisti com legenda em inglês, é muito difícil de entender, porque são tendo, tipo, de física quântica. Mas é uma história muito legal, tem personagens muito legais, e tem um super plot twist no... E em quinto lugar, tem outro anime, que é o meu anime favorito de todos os tempos, que se chama Shinsekai Yuri. Em inglês, seria From the New World. Eu não sei como descrever a história desse anime aqui. Eu vou tentar. Ele é dividido em três arcos de três tempos diferentes. O primeiro arco, você acompanha os cinco protagonistas quando eles têm mais ou menos nove anos, no segundo eles têm mais ou menos 16, e no terceiro eles têm 18. E tem um finalzinho, ali que eles têm, tipo, 26, mas desconsideram esse final. E o motivo pelo qual o Milano do Dark não é nada a ver com Viagem no Tempo, mas, assim, a interação entre os personagens. E como você acompanha o crescimento deles por muito tempo, né, tipo, várias etapas da vida deles aí, você acaba se envolvendo com eles, e acontecem algumas coisas que... umas mudanças, assim, que mexem muito com você, sabe? Mas, eu acho que eu já fiz essa advertência aqui. Ele é um anime muito pesado. Tipo, gore. Tipo, se você não gosta de sangue, se você não gosta de morte, não assista. Realmente, eu passava mal nos últimos episódios assistindo. Tem uma época que tem uma guerra na história, e é horrível. E ele ganha um ponto bônus, que é por ter dois relacionamentos homossexuais na história. Isso é muito difícil da gente ver num anime que não seja voltado por esse gênero, Uriaoi ou Yuni. Bom, essas foram as minhas dicas de séries e animes parecidos com o Daki. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você assistiu alguma por indicação, ainda comenta aqui também. Se você tem alguma outra indicação que seja parecida, deixa seu comentário também. Não esquece de curtir o vídeo, de seguir o canal e de ativar o sininho pra você ver os próximos vídeos. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui nessa noite de quinta-feira, de pijama, assistindo Gatinho Neto aqui, pra eu poder dar pra vocês o resultado do sorteio da Pelúcia do Mil. Mas, antes, eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito legal que aconteceu. A minha câmera nova chegou! Gente, eu vou poder fazer vídeos muito legais pra vocês, com uma qualidade muito melhor. Ela tá aqui nesse plástico aqui. Eu não vou tirar do plástico, porque eu não vou sim. Não, não vou. Mas, enfim, é uma Canon T5i, que é o meu sonho de consumo. Ela tem a telinha que vira, então eu vou poder me ver enquanto eu tô gravando. Aí eu vou saber se as coisas estão boas, se o foco tá bom, esse tipo de coisa. Ninguém mais vai reclamar desse tipo de coisa pra mim. Eu não sei se o próximo vídeo já vai ser com ela, porque eu preciso, tipo, testar ela, a iluminação, esse tipo de coisa. Eu talvez tenha que comprar algumas coisas. Mas, esperamos que sim. E agora vamos ao sorteio. Eu tô mostrando pra vocês exatamente como eu tô fazendo, porque eu já tive problema com esse tipo de coisa no passado, eu não quero que isso se repita. Aqui tá a lista de todo mundo que comentou lá no vídeo, e eu queria agradecer muito, 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 todos os comentários que já eram 80 comentários no total. Eu fiquei realmente muito surpresa, eu não achei que fosse ter tanto. Mas, enfim, aqui tá todo mundo que comentou, por ordem do comentário, esse que foi o mais antigo, pro mais recente. E todo mundo que comentou certo, então, que falou o vídeo, um vídeo do meu canal, e não do mundo votar, o do An era do meu canal, tá, gente? E o e-mail das pessoas. Então, ó, como vocês podem ver, aqui, vai do número 2, que é a Cris Amaral, até o número 41. Foz do Carton Neto, que entenderam a sua referência. E aí, eu vou nesse site aqui, que é o sorteador.com. E vocês podem ver que eu estava ouvindo o Night Vale aqui, um podcast muito bom, recomendado pela minha amiga Bela. E eu coloquei pra sortear de 2 a 41. Então, vamos sortear, tô nervosa pra descobrir, grande vencedor. Pera, não foi. 5, vamos ver quem foi o número 5. Número 5 foi o Dully Oliveira, que tem esse e-mail aqui. Vamos ver lá no YouTube. Parabéns, Dully Oliveira. Vamos ver aqui qual foi o comentário que ele fez. Então, vou dar um Ctrl F. Vou colocar Dully. Dully Oliveira. Ah, foi a pessoa que gostou da minha piadinha do Mew. Eu falei que eu vou sortear o Mewtwo no próximo vídeo. Então, fica aí a promessa. Eu tô falando o Dully, eu não sei se você é menino ou menina, porque pela sua foto eu não consigo saber. Mas você disse que eu te ajudei muito com o vídeo do Kurt Cobain. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Vocês estão vendo aqui, não foi programado isso, gente. Foi realmente sorteio, mas eu fiquei... Eu vou virar a câmera pra mim. Eu fiquei realmente muito feliz de ter ouvido, lido isso, porque suicídio é um tema muito delicado e é uma questão muito importante pra mim. E eu fiquei muito feliz de saber que eu ajudei uma pessoa e que essa pessoa agora vai ganhar um mil de pelúcia com uma cartinha minha. Então, eu vou entrar em contato com você pelo amigo que você deixou. E se você não responder em, sei lá, uma semana, eu vou sortear de novo entre as pessoas que sobraram. Então, vou salvar esse Excel aqui. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por terem comentado e por gostarem dos meus vídeos e por seguirem meu canal. E obrigado por terem visto esse vídeo aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto